Oh, maldito o primeiro que no mundo, nas ondas vela pôs em seco lenho. Digno da eterna pena do profundo, se é justa, a justa lei que sigo e tenho. Nunca juízo algum, alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho te dê por isso fama nem memória. Mas contigo se acaba o nome e glória. E aí E aí E aí